Música Rede Criativa de Comunicação através do portal Território Aberto é mais uma sessão da Câmara de Vereadores da cidade de Santo Dando Jesus aqui com o vereador Berdan Cardoso do PT que trouxe algumas questões importantes para o debate desta segunda-feira vereador, a questão do rapaz que estava sendo a função de estagiário, na verdade, que exerce a função de médico no SAMU abordada por você assim como também a questão da Copa Micro Luxo, os cooperados aqui reivindicando e pedindo o apoio moral por parte de vocês vereadores Bem, são três pontos a tratar, né? Em relação a Copa Micro Luxo, é um problema, eu diria, interna corpores é um problema da cooperativa então a Câmara, ela não tem a autoridade de versar sobre um assunto interno da Copa Micro Luxo Agora, quando a Copa Micro Luxo, que ganha um edital, ganha licitação que tem que respeitar o edital, dizendo que precisa prestar a nossa sociedade um serviço público de transporte coletivo de qualidade aí a nossa função é fiscalizar, porque se ela faltar com isso aí já é um problema da Câmara, do vereador Outro ponto que você tocou é em relação ao projeto que foi aprovado aqui hoje que versa sobre a Bolsa Mestrada e Doutorado O projeto chegou aqui na Câmara na semana passada e eu pedi para que isso fosse adiado, essa votação na condição de que a APLB, que é a representante legal dos professores fosse ouvida porque não é justo que você crie um projeto desse sem a categoria ser ouvida até porque eu identifiquei um ponto falho no projeto é o que determina que a Prefeitura vai conceder apenas duas bolsas para mestrado por ano e uma para doutorado quer dizer, você tem um universo de centenas de professores e só vai ceder duas vagas para mestre e uma para doutor a pergunta é, e se três, se quatro professores forem aprovados no mestrado qual o critério para essa seleção? Isso não foi discutido e isso passou um rolo com o professor aqui na Câmara que foi aprovado Em função disso, o senhor, a V. Exª preferia, prefere na verdade na sua posição que o debate fosse adiado porquanto que rediscutisse esse projeto? Claro, até porque hoje às 15 horas tem uma reunião da PLB com o procurador do município então, por que se aprovar uma coisa de forma sem discussão nenhuma de forma tão atropelada de forma tão avassaladora se a gente podia discutir com a sociedade discutir com a categoria é isso que precisa fazer e por fim, a denúncia grave que eu fiz aqui também é sobre um estagiário que atendia no SAMU ora, atendia como médico porque eu fui lá, eu recebi a denúncia fui lá, eu o interpelei me apresentei como vereador e ele me disse, não, eu sou médico passei no concurso, o que não é verdade e por outro lado, o próprio SAMU ao qualquer cidadão fazer uma ligação pra lá quando ele atendia, quando a recepcionista atendia você perguntava, que médico tá de plantão hoje? e ela dizia o nome do médico eu recebi uma denúncia que havia atendido pelo SAMU em São Paulo de Jesus um médico que não era médico que era estudante de medicina me deram o nome dele eu achei estranho que ninguém ia cometer o absurdo então eu liguei em torno de 12 horas e atendeu uma uma cidadã chamada Deilani eu perguntei Dona Deilani que tá atendendo hoje aí? ela disse assim médico regulador tem doutor Nelson Maciel doutor Nelson doutor Fábio como eu sei que tem um Fábio que não tá no mar que é médico eu disse que é Fábio que então ela disse não Fábio Maciel são os dois médicos reguladores que estão aqui hoje uma quarta-feira na última sexta-feira eu soube que esse médico estava lá atendendo eu além de ser fiscal do povo ser vereador eu também sou estou aqui presidente da comissão de saúde da Câmara e revertido nessa autoridade primeiro liguei para o SAMU me atendei uma cidadã que nessa vez não perca o teu nome e disse que médicos estão atendendo hoje aí ela me disse o nome de um médico e repetiu ontem o nome de doutor Fábio Maciel liguei para uma pessoa da imprensa e disse ligue para o SAMU e chegue essa informação a não dizer que sou eu e a pessoa fez isso ligou e a informação do SAMU era que o médico dos dois médicos reguladores que estavam lá era exatamente doutor Fábio Maciel e brilha no coração da gente da gente sonhar combina conviver convida em tudo com você e aí e aí Obrigado.